A Niqui Bébé, A Niqui Bó Bó, Passarinho Tó Tó, Birim Bó, Cabaquinhos, Salamão Saquestão, Polícia Ladrão! Eu não quero ser ladrão, Birim Bó Tó Tó, Em beleza prisão, A Niqui Bébé, A Niqui Bó Bó, Passarinho Tó Tó, Birim Bó Cabaquinhos, Salamão Saquestão, Aniqui Bébé, Onρό! Aniqui, bebê, Aniqui, vovó, Passeirinho, totó, virimbau, Cabequim, solamão, sacó, polícia, caralho! Olha, que lhes explicado na última lição, na página... 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 página 27. Passeirinho... Como ia dizer... página 27. João Pardo. Silêncio! Estamos na aula! Parece que querem brincadeira, hã? Bé-tetinhas, bé-tetinhas!